Seguinte rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um videão junto com vocês E galera, dessa vez vamos tentar testar aqui o nosso deck nível 13 É aquele deck que deu tempos do ronco Não sei se vocês sabem, mas aquele deck doble barril e insano que o Nick jogava Só que agora, muita coisa mudou E eu tô muito chateado com esse Clash porque essas cartas nível 13 Cabaram com a galera aí que não é pay to win, né? Galera que não põe dinheiro dentro do game, velho Eu não sei se você concorda comigo, mas eu não gostei desse nível 14 Salvo, salvo essa nova carta de mecanismo aí de rei, né? Mano, eu achei muito maneiro a Rainha Arqueira, o rei lá Enfim, cara, isso aí é assunto pra um outro vídeo Mas o foco hoje é mostrar pra vocês aqui o nosso deck Amador É o nosso deck da antiga Amador E cara, eu tô muito destreinado Já tem mais de um mês que eu não jogo com esse deck E pra piorar, mano, o meu deck tá nível 13 Então a gente vai testar ele aqui agora E o que vocês acham? Vai dar bom ou vai dar ruim? Eu acho que vai dar muita M, beleza? Então assista esse vídeo até o final pra ver se o Nick vai passar raiva Então é isso, bora pro vídeo Bom, galera, então vamos que vamos Vamos fazer o teste aqui, tá? De gameplay O cara nível 14 aí, tacou ali um tronco ali A esmo, tocou o tronco de qualquer forma Vamos ver o que ele vai fazer pra poder parar a gente, né, velho? Bom, lembrando que o cara tá full nível 14, provavelmente E a gente aqui, a única coisa que tem uma nível 14 é a torre do rei Então eu espero conseguir fazer alguma coisa, tá? Isso é um pouco preocupante Porque esse cara, ele tá bem mais apelão que a gente Olha só como que a bandida bateu na torre Fortemente armada, né? Ele tem tronco flecha Isso aqui é um pouco preocupante Já tô ficando bolado, meu parceiro Olha a troncada dele de novo Agora ele tem flecha no próximo time, tá? Depois que ele colocar aí o príncipe ou qualquer outra carta Beleza Colocou ali o mega cavaleiro Então ele já tem... Nossa senhora, velho Vamos fazer o seguinte? Botar aqui pra parar esse mago elétrico Nossa, mano Então ali mago elétrico 13 vs 13, né? Então, deu bom um pouquinho Beleza, rapaziada Vamos que vamos Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar esse cara Eu acho que vai ser bem difícil Não sei se vai dar certo ganhar ele Mas a gente tenta, né? A esperança é a última que morre Beleza, deixa eu gastar um fireball aqui Fireball totalmente errado Totalmente ruim Ó, vou fazer ele... Beitar ele no tronco Pra ele gastar flecha ou alguma outra coisa Caraca! É muito pro play, velho Senhora do céu Virgem Maria das sete calcucária, velho Mano, esse cara aqui jogou muito, mano Aí, já comecei Vai ficar bolado Aí eu fico bolado Fico com vontade de quebrar tudo Porque, mano Quem não fica, né? Vamos lá, vamos ver se ele vai colocar alguma coisa Colocou flechuda A gente vai tentar ainda parar aqui, cara Tá difícil Olha só, ele vem com o tronco agora, mano Eu vou ter que ignorar um pouco Nossa, gastou tronco Aí ele jogou o que sabe Aí ele jogou o que sabe Nossa senhora Esse cara tá de matar Beleza Ó, começamos aqui Muito mal Deu muito ruim, tá? E pausa pro lanche Superman Hum, tamo jogando contra o Superman, rapaziada Beleza, ele colocou ali atrás Ah lá, já sabia Não sei o que ele tentou fazer contra o rei do log, né? O mais que eu esteja aposentado Ainda sou o rei do log, mano Você tem que respeitar essa bagaça, cara Ó, gastou tronco aí meio Meio antes da hora do Da hora da portelua Beleza Nível 3 é um pouco complicado jogar contra esses Goblinzinhos Ó É É É Não deu tão certo assim, né, velho? Então vamos lá, vamos fazer ele gastar tronco alguma outra coisa Não gastou, mano Beleza, gastou tronco de novo Então agora a gente tem o quê? Ah, doce, meu amor A minha vida É Deu bom aí pra ele Mas não deu tanto certo assim Porque a gente conseguiu defender muito bem aqui Que temos uma carta apelona É índice exército de esqueleto, cara Vamos preparar aí o push Olha só Então ele desvendou aí A carta dele É de torre, né? De dano Então é uma tesla, mano Tesla não, né? Uma torre inferno Torre inferno não é uma carta muito tão eficiente Contra deck de log bait Eu acredito que a gente vai se dar bem contra esse cara aqui, velho É uma partida que dá pra ganhar, cara A gente tem tudo pra ganhar, meu Vamos que vamos Será que o cara desistiu? Não, eu já ia perguntar se o cara desistiu Porque ele não fez nada Teve um tempo de resposta lenta E provavelmente tá sem vantagem de elixir E o pai aqui tá 1, né, meu parceiro? Vamos que vamos Acabou de gastar tronco Esse aí é no bom, mano Esse aí tá jogando o que sabe, velho Nada Ah, mano Epa 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 Pera lá Ok, mano Esses Goblins aqui não vão dar tanto dano assim, né? Nossa senhora Tem que dar dois hits ali na arquerosa É isso mesmo, cara? Nível 14 tem muita desvantagem, hein? Já tô vendo a desvantagem aqui em peso, cara Esse cara vai acabar combando algum feitiço ali no final de jogo Vocês querem apostar, mano? Ó Nossa, ativei a torre do rei Muito bom Muito bom, né? Muito bom Parabéns pra mim, né, cara? Olha só, velho O cara nível 14 Ele tá acabando com a gente, velho O quê? Mano Fiquei bravo agora de verdade, velho Você entendeu, velho? Aê, rapaziada Vamos que vamos Astrovic Toro Toro Lico Dono Especo Vamos ver se esse cara aí vai jogar bem contra a gente E é isso, né, papai? Jogou flecha, né, safado? Então vamos ver o que você vai defender aqui Nesse novo push O push da Aladim, né? Como assim o cara já tava com flecha, mano? Nossa, perdi até a orientação dos mares O cara já colocou flecha do nada, mano Perdi até aqui a orientação Mas vamos que vamos, meu parceiro Porque o negócio não vai ser assim não, hein? Ele tá pensando que ele vai conseguir O que você tá pensando, né? Vamos ver Vamos ver El Valkyria? Ah, cara Tá de brinqueixo comigo Que vai atacar logo a minha Valkyria, né, mano? Não, mano Não, mano Eu não tô acreditando Eu não tô botando fé Eu não tô botando fé Vamos ver o que que ele vai É Você viu que já tinha selecionado O cara botou flecha, né, mano? Ai Ai Que raiva Não dá pra jogar com deck nível 13 E olha só O cara tá nível 13 E eu tô vendo agora Não, esse aqui eu não perco, mano Eu não perco pra esse cara Ele sim Jogou melhor do que eu no começo Mas agora Astrovic Que louco especo Que? O que que eu fiz agora? Astrovic Que louco especo, mano Jogou errado demais, cara Boa, velho Nice, mano Nice 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 Nice, né? Nice, Nick Nice, mano Você jogou muito, velho Agora joga de qualquer jeito Aí na ponte Porque é a única coisa Que você tem pra fazer Nessa sua vida De medíocre de merda Ah Eu, eu, eu desisto, mano Eu desisto, velho Mano Que que é isso? Não dá mais certo Pra vocês verem Como que o jogo é page win, mano De volta a estaca zero Clash Royale Por causa do nível 14 Vocês acham que Essa torre nível 14 Foi old Ou foi muito quebrado Aí pra colocarem agora Porque tipo assim, mano Eu acho que eles deveriam Ter feito um evento Que todo mundo conseguiria Upar aí as cartas Pro nível 13 Porque, mano Eu Sinceramente, velho Agora se eu tenho Um deck nível 13 14 é muito E existe mais de 100 cartas, cara Na moral, velho Eu tô muito bolado Com esse Clash Royale 106 cartas Tá de coleção de baralho E eles ainda metem O nível 14, mano Parabéns, Clash Royale Parabéns aí Pela sua competência, tá? Parabéns aí Parabéns aí Parabéns aí